Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Nação Tricolor, a escalação do time, o jogador que foi contratado pra não jogar e o jogador que tá completando um ano com a camisa do Grêmio. Será que ele começa como titular? A avaliação. Ah, tem alteração de horário em um jogo do Grêmio da Série B do Campeonato Brasileiro, quero passar pra vocês. É tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a parceria de 1xbet, 1xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo. Eu tenho dito pra vocês, aqui embaixo tem o link pra você fazer o cadastro. No primeiro comentário fixado, vai ali, comentários, o primeiro fixado tá ali com o link. Rapaziada, é simples, é rápido e é muito fácil de fazer o cadastro em 1xbet. E você já vai sair com o bônus promocional do vaga? É Vaguim. Vaguim é o meu bônus promocional. Eu quero deixar o palpite aqui pra Grêmio e Ituano, tá? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho, onde é que tá o Ituano aqui, rapaz? O Ituano, o Ituano, o Ituano, o Ituano é o décimo colocado, tem 33 pontos na tabela de classificação. É... Nessa sexta-feira, às 19 horas, eu vou cravar Grêmio 2, Ituano 0. Grêmio 2, Ituano 0. Resultado exato. Você pode colocar ali mais de 2, mais de 2.75, pode colocar só a vitória, não precisa cravar, mas o mais importante é que você faça o teu cadastro em 1xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo. O Roger fez um treino com portões fechados na tarde desta sexta-feira e encaminhou o time para o jogo contra o Ituano. A informação que eu tenho, e é importante a gente destacar aqui, tá? Jeromel está de volta e é titular da zaga do Grêmio, tá? Esse é o primeiro aspecto e o segundo é que Ferreira está fora do jogo, né? Essas são as modificações em relação ao jogo que o Grêmio venceu na última semana, tá? Então, a tendência forte e o Roger treinou dois jogadores entre os titulares na atividade dessa sexta-feira. Ele começou com o Campas no lugar do Ferreira, tá? Com uma outra dinâmica de setor de meio de campo e na outra parte ele colocou o Guilherme entre os titulares. Se jogar o Campas, muda o estilo de jogo do Grêmio, né? Porque o Campas não é aquele extrema agudo como é Ferreira, como é Biel. Embora ele tenha jogado, tenha se destacado no Tolima jogando aberto pelo lado esquerdo. Eu lembro dele em um jogo contra o Internacional pela Libertadores da América, tá? Mas tem essa dúvida aí, tem essa dúvida aí, tá? Então, Campas está completando um ano, um ano com a camisa do Grêmio. Um jogador que não deu resposta ainda, tá? E olha que recebeu oportunidades com todos os técnicos. Todos que passaram pelo Grêmio desde a sua chegada colocaram o Campas como titular. Não dá pra dizer que ele teve um bom momento, mesmo se a gente recortar um período de tempo aí. Não dá pra dizer. Não dá pra dizer. Foi um jogador que está completando um ano e que a realidade é a seguinte. Se o Grêmio recebesse uma proposta por ele agora, ia vender, tá? E se receber no final do ano, vende também, porque precisa fazer caixa. A gente está vendo aí pedido de suplementação orçamentária de 40 milhões de reais. De 40 milhões de reais. Se o Grêmio não se organizar pra 2023, vai ser um ano terrível. Terrível. Então, o Campas entra nessa. Se tiver proposta, ele vai embora. O Grêmio é o time que contrata e contrata pro jogador não jogar, né? Faz um contrato com o jogador. Foi assim com o Diogo Barbosa. E agora é assim com o Rodrigo Ferreira, tá? O Rodrigo Ferreira, se ele jogar mais nove jogos, mais nove jogos, ele ativa uma cláusula em seu contrato de renovação automática, tá? E tem informações de bastidor que dão conta de que isso não vai acontecer. Ele vai jogando em um determinado momento. Quando ele chegar no limite, pra ativar a cláusula, ele vai sair do time pra jogar o Edilson. Então, agora, contra o Ituano, ele vai ser titular. No outro jogo, ele vai ser titular. Quando chegar pertinho, vão ter que dizer, ó, Rodrigo, a gente não vai ter como renovar contigo pro próximo ano. Eu não sei por que que fazem esse tipo de contrato. Mas ele vai jogar contra o Ituano. Breno, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. O Nicolas tem contrato encerrando também. Eu gostei do Nicolas, tá? Eu acho que pra grupo, assim, ele serve. Vidya Sante, Lucas Leiva e Bitelo. Esses três estão confirmados. Biel também tá confirmado. E aí a dúvida. Guilherme ou Campas? Acho que vai começar o Campas com o Diego Souza no ataque. O Grêmio é o terceiro colocado. Tem 44 pontos, tá? 10 do Cruzeiro e 7 à frente do Esporte Recife. O Bahia joga no domingo. Tô olhando a tabela de classificação aqui contra o Vasco. É um confronto direto aqui. Bahia e Vasco. Interessante aqui. Interessante esse duelo aqui. Bahia e Vasco, né? O Grêmio já está na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma questão de protocolo, no meu entendimento. E esperar o ano terminar, né? E se tudo der certo, com antecipação do término da gestão do presidente Romildo Bolsa Júnior. Pra quem não acompanhou o meu último conteúdo, um dos últimos conteúdos do Grêmio, o Conselho está se mexendo pra ver se acelera e consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Pra quando terminar a Série B e terminar a eleição, o segundo turno no pátio pra presidente, que o Romildo já saia e faça uma transição rápida pra entrada do novo presidente, pra que ele possa começar esse ano ainda a trabalhar e pensar em 2023. É muito bom. Só pra fechar, tem uma alteração de data. De data não, de horário do jogo do Grêmio contra o Criciúma, tá? O jogo é na próxima terça-feira e passou pra 21h30. Antes estava marcado pra 8h30 da noite. E o jogo está confirmado agora pra 9h30 da noite. Esse jogo vai ser lá em Criciúma, Santa Catarina. Repercussão completa do jogo aqui no canal do Vaga. Não esquece, passa aqui. O OnexBet vai ali embaixo no link no primeiro comentário fixado. Faz o teu cadastro e usa o meu bônus promocional. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.